Muitas vezes o meu sentimento com relação a esses personagens é o seguinte, eu tenho que dar testemunho da existência dessas pessoas. Eu vi isso e eu preciso contar. O meu ponto de partida é sempre o personagem. É o personagem que na verdade é em geral uma espécie de condensação de várias pessoas que me impressionaram por alguma razão. E a partir daí o personagem começa a existir na minha cabeça e pouco a pouco ele vai gerando sua história. E aí chega um momento que eu tenho mais ou menos a história que eu quero contar. Mas isso não me faz começar a escrever ainda, porque tem uma outra questão que é quem conta, por que conta, como conta. Então isso é um processo que vai, aquilo fica como que cozinhando inconscientemente lá no meu imaginário, por conta própria, até que chega um dia que aquela voz narrativa aparece e aí eu posso começar a escrever. E aí pronto, aí fui com muita facilidade. Na medida em que eu tenho condições circunstanciais de sentar e escrever, que não é óbvio, porque eu não tenho vida de escritor. Eu vejo às vezes entrevistas de escritores que parecem uma coisa completamente estranha para mim, porque as pessoas me perguntam, como é a sua rotina de escritor? Eu não tenho rotina nenhuma. Que hora que a senhora escreve? Eu escrevo quando dá, porque ainda mais que eu comecei a publicar, não a escrever, eu escrevi a vida toda, porque era uma necessidade minha. Como eu mudei muitas vezes de contexto de vida, eu sou sempre uma semi-estranha em todo lugar onde eu estou. Porque eu saí do meu meio de origem muito cedo e nunca mais voltei para casa e rodei o mundo por conta do meu trabalho como educadora popular e formadora de educadores populares. Eu dei três voltas ao mundo. Então, eu sou muito curiosa, eu não sou nada introvertida. Então, eu olho para tudo, vejo e aquilo se registra. E é daí que sai a minha narrativa. Ela vai absorvendo e às vezes eu mesma me espanto, de onde saiu isso? E só depois que eu vou me dar conta, ah, isso aqui tem a ver com aquilo que eu vi não sei aonde, que eu vi em algum lugar.